Agora preste atenção no recado que eu quero dar pra você. Eu não. Ela está de volta, a doutora Letícia, da Odonto Company, a maior clínica odontológica do mundo. Muito bom dia. Bom dia, Hel. Agora, Letícia, mês de agosto está terminando e setembro vindo aí e temos novidades. Sim, bom dia, bom dia a todos, estou de volta. O mês de setembro será o mês do aparelho na Odonto Company. Lá trabalhamos com aparelhos ortopédicos, ortodônticos, aparelho metálico, aparelho de safira. E lembrando que na Odonto Company temos o aparelho para raio-x panorâmico. Então lá mesmo você já faz toda a sua documentação necessária para a instalação do aparelho. Podendo instalar no mesmo dia. Então não perca tempo e corra pra Odonto Company. Olha só o WhatsApp da Odonto Company. 9849-5050. 984-49-5050. Vou repetir que eu acabei me equivocando aqui. É 9844-9-5050. Dois endereços. Isso mesmo. Na Capitão Olímpio Mancini, número 320 e Bruno Garcia, 594. Esperamos você esse mês de setembro. Ó, já pode ir hoje à tarde mesmo ou amanhã, já faça o seu agendamento. Procura a doutora Letícia, a doutora Yasmin, uma equipe, ó, top mesmo, pra você fazer o seu orçamento. E eu tenho certeza que você vai ficar com um sorrisão maravilhoso, lembrando sempre que o sorriso é o seu cartão de visita. Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Que bom que voltou. Isso mesmo, Israel, voltei. Depois de dois meses de férias, hein? Que coisa boa, hein? Nem pode disso, só um mês, tá? Obrigado, doutora Letícia. Obrigado a vocês, Israel. Tudo de bom. Tchau.